Olá, tudo bom? E você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como instalar o Recapt EV3 no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos ter que fazer é acessar o painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel administrativo. Em seguida, vamos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de plugins. Então, vamos clicar. Será, então, aberto a página de plugins. Aqui vai mostrar todos os plugins que você tem instalados no seu WordPress. Em seguida, vamos acima no botão Adicionar Plugin. Será aberto a página de biblioteca de plugins do WordPress. E nessa página, vamos no lado direito superior, na barra de Pesquisar Plugin. Vamos clicar e editar a palavra Recapture. Então, do seu lado, você vai editar Recapture também. E após editar, vai aparecer diversos plugins. E o que nós vamos utilizar é o plugin chamado Advanced Google Recapture, da empresa WebFactor LTD. Então, é esse plugin que nós vamos usar. Então, o que vamos fazer é simplesmente vir e clicar no botão Instalar Agora. Prontinho, já foi instalado. Agora, basta clicar no botão Ativar. E agora, o plugin já foi ativado com sucesso. Inclusive, ele mostra aqui abaixo que foi instalado e ele está no botão de Configurações. Então, eu vou clicar em Dispensar. Agora, eu vou vir no lado da esquerda em Configurações. Vou botar o mouse em cima. E lá no final, vai aparecer o botão chamado Advanced Google Recapture. Vou clicar. E ele vai abrir a página do Recapture. A primeira coisa que mostra é o WP Capture, que seria o plugin pago. O que nós vamos fazer é simplesmente vir do lado de fora e clicar. Prontinho, ele saiu. O que nós vamos utilizar é gratuito. Você não vai ter que pagar nada para utilizar esse plugin. Então, aqui, nós vamos já abrir a página do Capture. E ele vai mostrar, então, que o Capture está desativado. Então, aqui está como Disabled. E nós vamos simplesmente clicar em cima. E ele vai dar uma lista dos Captures que você pode configurar. Então, aqui tem o Google Recapture V2, o Google Recapture V3, o HCapture, o CodeFlare. Então, aqui, você pode escolher qualquer um desses para usar. E nós vamos utilizar a opção do Google Recapture V3. Vamos clicar. E aqui, ele vai pedir o Capture Site Key e o Capture Secret Key. E como a gente vai configurar isso? Abaixo, ele mostra quais são as opções de Capture. Então, aqui ele mostra como o Capture desativado. Mostra o Capture do Recapture V2. E mais abaixo, ele mostra o Google Recapture V3, que é o que nós vamos utilizar. Que ele não precisa clicar em eu não sou um robô. Ele vai ter apenas uma verificação no computador. E o próprio Google vai aprovar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Onde está o Google Recapture V3? Você já pode clicar em cima dele para marcar. E abaixo, vai ter aqui, Recurse API Keys. Então, onde está a API Keys? Nós vamos clicar. E ele vai abrir a página do Google Recapture. E podemos clicar no botão à direita superior, Get Started with Enterprise. Vamos clicar. E agora, será aberta uma nova página do Google Recapture. E tem a opção Registrar o Novo Site. E aqui, a gente vai ter que fazer algumas configurações. Então, a primeira coisa que vamos fazer vai ter o campo de etiqueta. Aqui, você pode colocar um nome de identificação. Eu vou colocar, por exemplo, o Site Tutorial. Você pode colocar o que desejar. Abaixo, vai ter o Tipto de Recapture. Nós vamos, com base em pontuação, V3. E mais abaixo, na opção Domínios. Nós vamos clicar em Adicionar um Domínio. E aqui, em Domínio, nós vamos colocar o nome do nosso domínio. No caso do meu site, é site-tutorial.com.br. Então, se eu acessar o meu site, vai aparecer aqui a URL site-tutorial.com.br. Não precisa colocar o HTTPS, nem nada. Apenas o domínio. E, por fim, vir abaixo, no botão Enviar. Será aberto a página seguinte, que fala como adicionar o Recapture no seu site. E vai ter, então, Use essa chave do site no código HTML. E vai ter chave de site e chave secreta. Nós vamos vir na chave de site. Você pode clicar, ele vai copiar. Voltar no WordPress. Aqui no WordPress, subir um pouco a tela. E vai ter o campo, então, Capture Site Key. Nós vamos clicar e dar um CTRL V para colar a chave que a gente pegou. Vamos voltar no Google. E aqui no Google, vamos pegar a chave de baixo, onde está Copiar a chave secreta. Vamos clicar. Ele vai copiar. E podemos voltar, então, para o WordPress. Então, aqui em Capture Secret Key. Vamos clicar e dar um CTRL V para colar. Feito isso no Google, a gente pode voltar e clicar no botão abaixo e ir para o Google Analytics. E prontinho. Agora vai mostrar as análises do Google Recapture. Como a gente acabou de configurar, não vai mostrar nada. E aqui você vai poder ver um pouco dos dados. Eu simplesmente vou fechar essa página. E agora, com as configurações já feitas, vamos clicar no botão abaixo, Verify Capture. Vamos clicar. Ele vai fazer a verificação. Ele fala que o token está pronto. E nós vamos clicar no botão Submit Capture para verificar. E prontinho. Agora fala que o Capture foi verificado com sucesso. Clicamos em OK. Prontinho. Agora, caso você não tenha selecionado o Google Recapture V3, basta clicar em cima. Ele vai selecionar. E por fim, o que nós vamos fazer, um pouco mais acima, tem dois botões, que é o Capture e o segundo botão, o Air to Show. Vamos clicar. E aqui ele vai falar onde vai ser mostrado esse Capture. Então, no formulário de login, no formulário de registro, no formulário de senha perdida, no formulário de comentário. E aqui, caso você utilize o e-commerce para a loja virtual, vai ter, então, formulário de registro do e-commerce e formulário do checkout. Se você quiser, você pode marcar essas caixas. Claro, aqui eu não tenho o e-commerce instalado nesse WordPress aqui, mas se você tiver, você pode marcar para o formulário do e-commerce. E por fim, basta clicar no botão abaixo, Save. E prontinho, agora as configurações foram salvas com sucesso. Você pode, aqui, abaixo do site Capture e site Secret Key, clicar em Save também, para ter certeza. E prontinho. Agora, para mostrar para você de exemplo, eu abri aqui o meu site numa postagem qualquer, onde tem um campo de comentários. E você pode ver que, abaixo, agora, ele está com o logo do ReCapture. Eu vou colocar o mouse e fala, protegido por ReCapture. E com isso, você já conseguiu configurar o Google ReCapture corretamente aqui, no WordPress, através, então, do plugin Advanced ReCapture. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!